Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, boa tarde. É o áudio, né? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos da Metrópole. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deputado, o presidente disse que vetaria o aumento do fundo partidário. A senhora acredita nisso, de fato, e acha que com isso o Centrão não vai fazer pressão? Olha, Chico, eu vi agora, saiu na imprensa uma notícia de que ele, naquele cercadinho que ele sempre fala ali no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada, disse que não seria bem assim, que não vetaria totalmente, mas que queria fazer uma negociação sobre o valor do fundo, mas que não vetaria o dispositivo. Então, vamos ver, né? Ele, de fato, tinha dito que vetaria, eu acho que deve ter tido pressão, obviamente, da sua base de apoio no Congresso, e ele agora está tentando fazer uma mediação. Aliás, o Bolsonaro é isso, né? Ele fala as coisas, depois ele desdiz. Está sempre tentando remediar. O pior é que funciona, ele desdiz e continua desdizendo e nada, de fato, acontece. Mas você acha que a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil vai facilitar a vida dele? Não sei. Agora saiu uma outra notícia também, que ele está pensando em colocar o Ciro Nogueira na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, não sei se teve alguma mudança. Ele está achando que colocar alguém do PP, que é o principal partido de sustentação da base dele dentro do Executivo, pode ajudar. É possível, o Ciro é bem articulado no Congresso, mas não sei o que faria mais do que já faz. Já é um articulador do governo no Senado da República. Então, teria que ver o que ele ganharia com isso nas articulações. Mas, de fato, é uma das pessoas fortes da base dele aqui em Brasília. A senhora não se surpreendeu com ele, depois do vídeo elogiando o presidente Lula e dizendo que foi o melhor presidente da história, chamando o Bolsonaro de fascista, que o Bolsonaro, com o temperamento dele, tenha passado por cima do ego e aceitado o Ciro junto a ele? Pois é, aí tem problemas, então, de ambos os lados. Porque o Bolsonaro jurava, durante a eleição, que não faria acordo com a velha política ou com o centrão, que jamais se deixaria levar por isso e que faria um governo totalmente técnico com poucos ministérios. Ele prometeu 15 ministérios, ele já está com 23, fez acordos, sim, com essa base chamada Centrão no Congresso Nacional e está utilizando isso para se proteger, principalmente, de um pedido de impeachment. O Ciro, o Nogueira, o PP, esses partidos que são do Centrão, também foram base de apoio dos nossos governos, porque esse é o Congresso Nacional, você não tem condições de escolher com quem você vai governar no Congresso. O Congresso é resultado do voto popular e essa base é uma base grande dentro do Congresso. Então, o Ciro, à época, devia, deve ter feito essas colocações quando estava na base de apoio do governo Lula e estava contra o Bolsonaro. É difícil isso, né? Porque as pessoas falam de maneira muito periptória, muito assertivas e depois mudam de opinião. E isso traz muita fragilidade e desconfiança. E principalmente em relação ao presidente da República, que prometeu fazer uma série de coisas que não está fazendo ou está fazendo exatamente ao contrário. A gente ouviu, falando em 2022, a gente ouviu falar muito em frente ampla de esquerda e na possibilidade de realmente haver. Com o Lula crescendo nas pesquisas, como de fato está, esse assunto morreu. Ainda há alguma chance? Não, veja, eu acho que a gente só tem que diferenciar. Tem frente ampla e frente de esquerda, né? Uma frente de esquerda não dá para dizer que é uma frente ampla. Frente ampla é quando você tem setores, né? Tem a esquerda, setores da direita, da centro-direita, dentro de um mesmo projeto. Nós ainda não estamos conversando sobre as eleições de 2022, sobre política de alianças, tática eleitoral. Vamos fazer isso agora a partir do segundo semestre, em que a gente começa a discutir a estratégia política. Óbvio que nós vamos procurar todos os partidos que são do campo da esquerda, da centro-esquerda, num primeiro momento. Achamos que é importante conversar com esses partidos e nós estruturarmos. se o Lula for candidato, eu espero que seja a vontade do PT, ele ainda não definiu, disse que vai definir também no segundo semestre o posicionamento da candidatura dele, mas eu espero que a gente tenha, sim, consiga construir uma frente, em primeiro lugar, de esquerda, de centro-esquerda, para sustentar a sua campanha, sua candidatura, e obviamente buscar conversar com outros setores de centro, de centro-direita, que tem questões que possam ser, junto com a gente, levadas num programa de governo, principalmente a defesa da democracia, a defesa do Estado democrático de direito, a melhoria das condições de vida do nosso povo, não dá mais para ter o povo sofrendo como nós estamos vendo, pessoal desempregado, com baixa renda, comida cara, a fome voltou no Brasil, a gente já tinha vencido essa chaga da fome. Então, isso, para nós, é uma questão central. Então, aqueles setores que tiverem disposição de estar juntos, e a gente quer conversar para encampar esse programa, nós vamos caminhar juntos. Ana, aqui da Bahia, deputada, o PP é forte aliado, aqui na Bahia, do governador Rui Costa, com essa provável ida de Bolsonaro ao PP, você acha que pode se rever essa posição aqui na Bahia? Não sei, não posso dizer a respeito disso, nem que sim, nem que não, né? Mas eu acho que aí na Bahia tem uma aliança mais peculiar, regional, de convivência de um grupo político, né? Que governa o Estado já há alguns anos, o PP faz parte disso, aliás, tem a indicação do vice, do governador Rui Costa, eu não sei se essa decisão afetaria a articulação na Bahia. Obviamente que se o partido definir apoio formal ao Bolsonaro em 2022, ou o Bolsonaro entrar no PP, é possível que tenha impacto, mas eu não saberia avaliar. Eu acho que a constituição da aliança aí na Bahia, ela se dá muito em termos regionais, né? Na política regional, na construção desse grupo político que já vem de alguns anos. Olá, deputada, boa tarde. Daniela, falando aqui agora. Boa tarde. Um dos concorrentes de Lula na corrida para 2022, Ciro Gomes, afirmou, assim, com muita certeza, categoricamente, que o impeachment não é de interesse do ex-presidente Lula e do PT. Como presidente do partido, gostaria que a senhora me desse o posicionamento oficial da legenda. Qual a posição sobre os diversos pedidos de impeachment do presidente? Parece que o Ciro aderiu às fake news, né? Olha, nós temos uma posição clara sobre o impeachment desde o final de 2019. O PT assina pelo menos quatro pedidos de impeachment no Congresso Nacional, e foi um dos articuladores desse super pedido de impeachment que foi apresentado agora, há pouco tempo, que relaciona 23 crimes praticados por Bolsonaro. Crimes comuns e que têm relação com a responsabilidade da presidência da República. Sempre, em todos os nossos materiais, nossas resoluções, nossas posições políticas, está o fora Bolsonaro, o impeachment de Bolsonaro. E nas manifestações, nas últimas quatro manifestações que aconteceram, que foram grandes manifestações, em dois meses, em todo o Brasil, o PT esteve presente e está presente também nas articulações para preparar os atos através da Frente Brasil Popular. Então, é mentira, o PT, é mentira que o PT não é a favor do impeachment. O PT é a favor do impeachment, defende isso, em todos os seus documentos e resoluções, isso está colocado. Até porque, Daniel, nós temos que tirar esse presidente o mais rápido possível. Ele é um mal para o Brasil. Enquanto Bolsonaro estiver naquela cadeira, nós não vamos conseguir ter o mínimo de estabilidade e tirar o país da crise. Uma das notícias que circulou muito hoje foi o encontro de Bolsonaro com uma líder política ultradireitista, inclusive neta de um dos ministros de Hitler, ministro das Finanças. E Bolsonaro afirmou que esse encontro foi para reforçar, para fortalecer as conexões dele, tanto com valores conservadores, quanto com valores de direitas. Quais suas impressões sobre essa atividade na agenda do presidente? Pois é, quando nós dizemos que o Bolsonaro flerta com o fascismo e com o nazismo, nós não estamos mentindo, né? Acho que essa fotografia de hoje, que está estampada nos jornais, mostra exatamente isso. Ou seja, qual é a posição política que tem Bolsonaro. É de extrema direita e com flerte a esses regimes totalitários, tanto o fascismo como o nazismo. E o pior, Daniel, é que essas agendas são sempre extra-oficiais. Você viu que a agenda que ele recebeu a deputada e mais um representante do partido, desse movimento neonazista, não estava na agenda oficial dele. A mesma coisa aconteceu com o chefe da CIA, do Serviço de Inteligência Norte-Americano, que veio para cá. O Bolsonaro cada vez mais envergonha o país, a pequeno país, com esse tipo de agendas internacionais. Ou seja, você não vê chefe de Estado visitando Bolsonaro, você não vê chefe de Estado convidando Bolsonaro para ir visitá-lo. Você só vê Bolsonaro falando sempre com segundo, terceiro escalão de representantes desses países e sempre com gente muito questionável, que é que um diretor da CIA, de um serviço de inteligência norte-americana, tem que conversar com o presidente. O presidente conversa com o presidente do outro país. E o que é que uma deputada de extrema direita, junto com o líder de um movimento que é reconhecidamente neonazista na Alemanha, visita um presidente e ele recebe. É muito ruim isso para o Brasil, muito ruim para as nossas relações internacionais e para a nossa democracia. Deputada, uma crítica, um comentário recorrente é de que o Bolsonaro é um resultado das falhas do PT, da manutenção, da tentativa de manutenção do poder do PT. Como que a senhora recebe essas críticas? Olha, extremamente inadequadas, como que nós que fomos derrotados por Bolsonaro na eleição de 18, fomos perseguidos pelos bolsonaristas, perseguidos pela Lava Jato, enfrentamos durante cinco anos um processo de desconstrução do nosso partido e tentativa de desconstrução da nossa maior liderança política popular, nem só do PT, eu diria do Brasil, que é o Lula, poderia ser responsável por essa aberração que hoje nós temos na presidência da República. Quem foi responsável por Bolsonaro foi quem deu o golpe na Dilma, fez um impeachment sem ter crime de responsabilidade e jogou o país nessa instabilidade, achando que poderia ficar no lugar da Dilma. O PSDB articulou isso abertamente, o Democratas articulou isso abertamente, depois perseguiram o Lula, tinha uma hegemonia de opinião na política, na direita, em muitos meios de comunicação, na grande mídia, em setores do judiciário, de que Lula tinha que ser preso, tinha que ser desconstruído, essa gente estava toda daquele lado. Então, eles jogaram o país na instabilidade com impeachment, que não tinha crime de responsabilidade, queriam ganhar a eleição, não ganharam, então resolveram tirar a Dilma desse jeito, no tapetão, prenderam, articularam, ajudaram a articular para prender o maior líder político popular e deram a eleição para Bolsonaro, porque o candidato que a direita queria, que era o Alckmin, não conseguiu fazer votos, porque não tinha o que dizer para o povo. Aí agora, a incompetência, não só a incompetência, mas a irresponsabilidade deles, que levou a esse caos, eles querem colocar no colo do PT, meio demais, né? Ou seja, nós que fomos vítimas, somos responsáveis pelo Algoz, de jeito nenhum. Aí tem responsabilidade clara, que é a direita liberal desse país e os setores conservadores da mídia, do judiciário, que levaram a essa situação. Deputada, muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos, muito boa sorte, boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, obrigada, Daniela, obrigada, Chico, obrigada a todos os ouvintes da Metrópole, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.